Olá, gosta de literatura local? Já leu algum livro de escritor blu-manoense? Bem, a dica de hoje vem justamente da literatura produzida aqui em nossa cidade. O autor é Gregory Hertel, que publicou o seu primeiro romance em 2008, chamado Aguardo. Gregory Hertel, psiquiatra na cidade, também é conhecido como um importante dramaturgo que escreveu peças como Volúpia, Sujos e A Parte Doente. Em Aguardo, seu primeiro romance, Gregory conta a história da cidade, Aguardo, que muito lembra cidades ditas germânicas aqui do Vale Itajaí. Uma história sem linearidade, onde os personagens assumem uma importância fundamental dentro da narrativa. Para quem gosta de literatura local, ou gostaria de conhecer melhor o que se produz em nível de texto aqui na nossa região, Aguardo é uma ótima sugestão. Um livro agradável de se ler, mas que ao mesmo tempo revolve as entrenhas do leitor. E é isso, mais uma vez. Até a próxima semana, quando retornaremos com uma nova dica de literatura.